Olá amigos do canal, descubra a praia de Barra Mares, um verdadeiro paraíso situado no litoral norte da cidade de Ilhéus. Este refúgio encantador oferece uma fusão perfeita de beleza natural, paz e tranquilidade, ideal para quem busca se desconectar e desfrutar de momentos de paz junto à natureza. A praia está localizada a cerca de 29 quilômetros de Ilhéus, numa área conhecida por suas belas praias e rica história cultural. É um dos pontos turísticos mais destacados pela preservação ambiental e pela tranquilidade. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Música Música Barra Mares se destaca pelo seu cenário pitoresco, que possui um gramado que se entrelaça suavemente com areia fina e branca, complementado por coqueiros que balançam ao ritmo do vento. A praia é conhecida por suas águas e ondas intensas, tornando-a um ponto favorito para surfistas. A combinação de tranquilidade e beleza natural faz desta praia um exemplo de como o turismo pode coexistir harmoniosamente com o respeito ao meio ambiente. A praia mantém-se limpa e bem cuidada, refletindo o compromisso contínuo com a sustentabilidade. Música Para a maior comodidade dos seus visitantes, Barra Mares oferece um restaurante à beira-mar, onde é possível saborear deliciosos petiscos e bebidas, com uma vista inesquecível do oceano. A qualidade dos serviços e dos alimentos é consistentemente elogiada, com preços justos e uma atmosfera acolhedora. Embora a praia esteja relativamente distante do centro da cidade, a 12 quilômetros de Ilhéus, os quiosques e cabanas disponíveis garantem todas as necessidades básicas sejam atendidas, proporcionando um escape confortável sem necessidade de grandes deslocamentos. Música A lei do surf, Barra Mares é perfeita para longas caminhadas pela orla, onde o visitante pode se perder na imensidão da paisagem. A falta de poluição visual, ambiental e sonora amplifica a sensação de estar num lugar quase intocado pelo homem. A praia também oferece apresentações de dança e outras atividades culturais que enriquecem a experiência dos visitantes, permitindo um mergulho na cultura local de forma respeitosa e integrada ao meio ambiente. Música A cultura do cacau teve um impacto significativo em Barra Mares e em todas as a região de Ilhéus. Durante o auge da produção de cacau, a riqueza gerada por essa atividade econômica transformou Ilhéus em um centro de desenvolvimento, fama e turismo. As fazendas de cacau, os coronéis que as administravam e as próprias sociedades de Ilhéus foram imortalizados na literatura de Jorge Amado que retratou a vida e os conflitos da região em seus romances. A influência da cultura do cacau em Barra Mares pode ser observada na valorização da preservação ambiental e no turismo sustentável. A região, conhecida por suas praias e referências literárias, também se destaca pela presença marcante do cacau na paisagem e na cultura local. Isso transformou Ilhéus num destino turístico que vai muito além das praias, oferecendo aos visitantes a oportunidade de mergulhar no universo do cacau e da sua história. Música Além disso, a cultura do cacau influenciou a gastronomia local, com o chocolate sendo um elemento central em muitas experiências culinárias oferecidas aos turistas. O turismo histórico relacionado ao cacau atrai visitantes interessados em conhecer as fazendas centenárias e a aprender sobre o processo de produção do chocolate, desde a plantação até o produto final. Portanto, Barra Mares, assim como Ilhéus, beneficia-se desta rica herança cultural e continua a atrair turistas e a promover a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Música A praia de Barra Mares é um exemplo de como o turismo pode ser sustentável e prazeroso. Convidamos todos a visitar esse destino, onde cada passo na areia suave é um lembrete da beleza que deve ser preservada para as futuras gerações. Venha você também respirar a brisa do mar e renovar suas energias num dos cenários mais belos de Ilhéus. Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí